A Califórnia A Califórnia A Califórnia A Califórnia Que bonito é essa hein? Tá filmado? Vai 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 Provavelmente eu não sei Eu vou tentar mirar Mas antes você vai acertar Não atira devagar Óbvio que vai sentar Ele catear devagar Mas atenção, a ultima coisa que me interessa É o que Você aponta na competição No 3 Não erra nunca Vai 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 E esse aqui vem 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8. E esse aqui vem 1, 3, 4, 5. Não ganho de 끼 de limpieza. O que vem que vem? O que vem que vem? O que vem? O que vem? Olha, o que vem. O que vem? O que vem? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Perfecto. Very good. Shooter ready. Standby. Go. Good. You're getting faster. Standby. Shooter ready. Standby. Shooter ready. Standby. Standby. Shooter ready. Standby. What happened? Clear. Ready. Standby. Ready. Standby. You're low. It might rain. There's a bat. Oh yeah. You're getting good at this. Yes, you did great. Very good. Very good. I was recording everything here. Shooter ready. Standby. Now the fire. Ready. Go. 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 O que aconteceu agora? Ficou no level. Ficou. Ficou. Ficou muito. Ficou. 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 7 out of 6 Beleza 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 Atenção tetri Jesus Atenção 8.5 10 out Obrigado.